O Senado negocia um projeto que cria um fundo para bancar as campanhas eleitorais. O dinheiro viria da propaganda partidária e das emendas parlamentares de bancada nos anos de eleição. Nós estaremos formando um fundo que vai alcançar 3 bilhões de reais, como 500 milhões decorrentes, mais ou menos, da compensação fiscal que tem origem na propaganda partidária estritamente e 2 bilhões e meio, que é uma estimativa do que é que representariam 50% das emendas de bancada de acordo com projeções da execução desse ano. O uso das emendas de bancada para pagar as campanhas não é consensual. Os senadores que são contra dizem que haverá corte de investimentos nos estados. Em um momento de crise dramática para o país, retirar dinheiro de investimento e destiná-los a políticos em campanha eleitoral é um assente. No meu estado do Amapá, a emenda de bancada está sendo destinada a construir um hospital universitário. Nós vamos abrir mão de um hospital universitário para destinar este recurso à campanha de político. Se for aprovado, o fundo deve ficar sob supervisão do TSE e funcionar da seguinte forma. Logo no início, 10% já fica separado para o segundo turno. No primeiro turno, o fatiamento prevê 2% divididos igualmente entre os partidos, 49% fatiados entre os partidos de acordo com a proporção de votos da última eleição para a Câmara dos Deputados, 34% divididos de acordo com o número de deputados federais de cada partido consideradas as legendas dos titulares, 15% divididos na mesma proporção das legendas dos senadores. Essas contas têm de ser aprovadas até o final de junho do ano eleitoral. Caso contrário, a divisão é feita de acordo com as vagas em disputa. Outro projeto que deve ser votado nesta semana é a medida provisória que destina 30% do fundo penitenciário, conhecido como FUNPEN, para construção, reforma e aprimoramento de estabelecimentos penais. Esse dinheiro também pode ser usado para reinserção de presos. Só neste ano, a previsão orçamentária para o FUNPEN é de quase 700 milhões de reais. O texto tem que ser votado até o dia 3 de outubro.